Se a Pátria querida A zona guerra depende a terra contra o perigo Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte A fruta se lava com fibra de heróis e gente brava Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Eu como farolim, eu como farolim Eu consentirá, eu consentirá Bandeira idolatral Bandeira idolatral Te bater bola Onde a liberdade é mais uma estrela Para brilhar Bandeira do Brasil Bandeira do Brasil Ninguém te manchará Eu como farolim Eu como farolim Eu consentirá Eu consentirá Bandeira idolatral Bandeira idolatral Te bater bola Onde a liberdade é mais uma estrela Para brilhar Onde a liberdade é mais uma estrela Bandeira segundo Vamos tirar tudo hein, cueca, meia, todo mundo nu, sem dor na mão no bolso. Vamos lá. Eu sou o coronel Romão, comandante da sub-área de defesa territorial. Foi muito prazer em manter esse contato com os senhores. E eu gostaria de inicialmente dizer que, como os senhores, eu fui convocado para esse exercício. E eu espero que nós tenhamos grande sucesso e muito êxito. É fundamental, inicialmente, que nós levamos em consideração que esse exercício é de mobilização. Então, o importante é a nossa chegada. Nós que viemos de vários locais, chegamos aqui e consigamos reciclar as nossas atividades e façamos com que os nossos elementos subordinados também sejam reciclados. A parte de operação que nós vamos exercer será de dois dias. Também é muito importante, mas não é tão importante como o exercício de mobilização. Para isso, então, nós teremos, nessa semana praticamente toda, esse trabalho aqui de reciclagem. Muito obrigado. Vai, então, isso aqui é um posto de distribuição do quadro de operações. Então, nós vamos agora selecionar os cabos, colocar cada um dos senhores dentro das funções corretamente, certo? E aqueles que não foram selecionados, serão dispensados em seguida. Correto? Então, vamos lá. Esse pessoal aqui nós já temos, quanto? Falso. Qual é o nome todo? Gisele de Cássio, sou eu gostei. Voltei a danada para dizer que o Guilherme. Cava auxiliar. Coelho. Sabe o quê? O nome todo? Cássio, Coelho e Soares. Tem alguém que você sabe? Tá, você tem um saco de dano de onda? Porto de pergador, porta cantil, cantil canego e 5NA. Porto de pergador. Uniforme de distribuição completo. Você está recebendo o cinto, a fivela e a meia. O nome do seu porto, hein? 42. Cobertor de lona, violão. Você vai receber o talher e a toalha de banho. Entregando lá o colchão, ramo e rolo. Quanto número do seu japonês? Quatro nomes. O seu pai, o seu japonês, ou de caralho. 3, 4, 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 Satisfeitos e orgulhosos de, mais uma vez, termos cumprido nosso dever. Respeitar a vida do companheiro, principalmente nós que somos todos voluntários. Nós estamos aqui, porque queremos, como convocados, mas estamos aqui vibrando. Então, preservar, acima de tudo, a paz e segurança. 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 e a paz e segurança. A paz e segurança. Obrigado. Nós estamos observando agora aqui o desfile da tropa da Guarda Territorial em Ituiutaba. Vamos aproveitar a presença do Coronel Ramalho, que é o homem responsável pela instrução desta tropa, para que ele nos diga como é que está correndo o exercício em termos de desempenho da atividade desse pessoal. A tropa está tendo uma fase atual de instrução, uma reciclagem da instrução. Essa reciclagem de instrução é desenvolvida em duas fases. Numa primeira fase, os quadros são reciclados por instrutores da ativa. E numa segunda fase, esses quadros reciclam a própria tropa. Nós estamos vivendo agora a segunda fase, em que o homem está se deslocando para o estando de tiro, a fim de realizar os tiros previstos nessa instrução. Posteriormente, após a reciclagem, as companhias serão empregadas operacionalmente nas usinas hidrelétricas de São Simão, Cachoeira Dourada e Tumbiara e Emborcação. A finalidade do exercício de defesa territorial é o emprego e mobilização do pessoal da reserva. Nós vamos aproveitar aqui o subtenente Rui, da reserva remunerada, para que ele nos diga exatamente qual é a sensação que o homem sente ao ser convocado depois de três anos que se encontra já na reserva. Para mim foi uma surpresa e uma surpresa agradável. Porque eu com 31 anos de serviço da ativa, passei para a reserva. E quando convocado agora foi uma emoção grande em rever novos companheiros participar da guarda territorial. É exatamente uma coisa que eu não sei, nunca se viu falar, mas para mim, eu vou dizer, surpresa essa, que foi muito agradável rever companheiros, aprender mais coisas que durante 31 anos não aprendi, não aprendi, foi nova vida, estou muito contente. Eu ir novamente, se convocado for novamente, a participar com toda boa vontade, porque o que eu volto a dizer, foi um aprendizado, mais uma na minha vida de 31 anos na ativa. O rosto, não sei, a posição de pegar na arma. Essa é a posição deitada, sem apoio, não se usa esse apoio aí. Lembrar de todos os detalhes, a posição da arma. Após o comando, para a inspeção e a imposição, eu vou passar o... Depois, a pessoa que tem que ter tomado a posição deitada, eu vou passar fazendo a verificação, certo? A inspeção. Alça, 200, ferrolho, limpo. Cano, limpo, certo? Senhor. Eu vou sair daqui de manhã, de carro, de carro e vou pernudar em Uberlândia. Elevar o mesmo, que esteja com o ferimento, acima do corpo do elemento, evitar... É o que eu estava comentando, é o caso, viu? A gente só arranja. O bisquete, a gente tem pedido demissão, né? A gente também pediu demissão, né? Ou não? Não, eu fui com a reserva. Eu servi a metade de corpo de fruta e a outra metade na presença da reprimência. Bom, eu vi lá, montagem, montagem. Peguei atiradores que tiraram, fizeram o auxílio de guerra em 85. Esqueceram, estão sabendo direitinho. Com montagem, com montagem, com cuidado... Excelentíssimo senhor, general de divisão Pedro Luiz de Araújo Braga, comandante militar do Planalto e da 11ª Região Militar. Sim, senhor. Segundo tenente, Júnior, dando instrução à tropa sobre... Sobre cobras, sobre cobras. Qual a cobra que se parece mais com a não-venenosa? Coral. Coral. Qual é a cobra? A cobra é de boca fechada. Como é que é mais que ele fica? Ele fica pra dentro. Quando ela abre a boca, ele é como se fosse uma molha, ele abre, né? Porque quando ela parece que não é venenosa, ela é. É o caso da coral, né? Já viu a coral alguma vez? Sim, senhor. A coral, quando ela aparece, tem todos... A característica da cobra que não é venenosa, aí é que ela é perigosa. Já tem a batida. O homem foi prefeito, deixou de ser prefeito, depois voltou de prefeito. Não, senhor. Não, faz desde 82. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Fizemos biografia e tivemos já o resultado. O governo colégio da cidade nos provavelmente encarparam como enfermaria, se fosse o caso de usar. Vai lá? Você quer água mineral ou fogo a água? Vamos te ver. Eu vou 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 te ver. MB. Vamos. Vamos. E essa é o DB? E o outro tem. O outro é o ACACIT. O ACACIT do PMDB, pessoal. O ACACIT DO PMDB, pessoal. E o senhor? Boa tarde. Como vai? Bem boa. Tudo bem? Prazer. Não, senhor. Bom? Bem, bom? A cidade está aqui. Tira. Vamos chegar lá. Vamos chegar esperando. Não, pra quem quer isso? Prazer. Eu saio com a frutal. Uberaba. No outro dia. Depois do outro eu venho aqui. A guarda comitiva de Brasília. Que virá aqui. Acompanho essa comitiva. No domingo. Vamos perguntar. Também no viário. Prazer. Prazer pra ver a música entende? Prazer. Tempo. Parazer. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, então nós os chamamos para que se apresentassem os centros de reunião localizados nesses locais que eu me referi, Rio Verde, Frutal, Uberaba e Turutaba. Eles se apresentaram na segunda-feira, nós tivemos dois dias para o que nós chamamos de trabalho de mobilização, isto é, recebê-los, fazer neles uma revisão médica, entregar uniformes, equipamento, etc. E depois, três dias, o terceiro dia é hoje, de uma reciclagem da instrução. O exercício, no dia, eu teria isso também, o mais, 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 o mais. Então, nós encerramos esse exercício com, na tarde da segunda-feira, no final da tarde da segunda-feira, com um desfile na cidade de Turutaba, porque o comando desta Guarda Territorial está sediado em Turutaba. Sem hora, segunda-feira, então, no final da tarde, com esse desfile, nós encerramos. E na terça-feira, fazemos, então, atividade de desmobilização. Nós recolhemos o material distribuído aos homens e damos a ele um certificado de impacto sobre esses exercícios. Obviamente que, no exercício dessa natureza, nós estávamos convocando 926 homens. Depois, reduzimos um pouco esse número para 743. Mas há uma série de ensinamentos que a gente obtém. E a gente só aprende fazendo. Então, é preciso treinar em tempo de paz, para que amanhã ou depois, se necessário for, nós esperamos que isso não for, a gente tenha dados concretos, tenha uma vivência, enfim, possa proceder de uma maneira que a mobilização ocorra sem maiores delongas e sem problemas. De forma que esse exercício permite, especialmente, ao comando de região militar, no caso, eu estou usando o chapéu do comando de região militar, e permite ao Estado-Maior do Exército, que é o nosso órgão de direção geral, levantar uma série de dados no planejamento, que, esse ano, já serão úteis no exercício que vai ser realizado no ano que vem, lá no comando do Nordeste, e será útil em 90 do exercício que será feito no comando do Estado-Meste. As figuras da comunidade total, porque sem esse apoio, seria muito difícil a gente evitar o exercício. E uma coisa que a gente tem que se alientar, que é muito importante, é que nós estamos fazendo esse exercício sem utilizar os meios do Exército. Como seria, na realidade, das doenças eleitorais do Exército, inclusive as unidades que seriam mobilizadas também, constituídas por reservistas de primeira categoria, estariam voltadas para outra missão. Obrigado. 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 Eu não consegui desconhecer essa vida. Aqui funciona. Eu vou fazer ideia, exato. O pinete da vara civil. É onde eu estou instalado. Isso é... Ele fala que eu fiz o de ganharia, mas é muito bom. Ficar uma placa aí no meu lugar. Olha aqui, né? Essa é a merecida. Meu céus, com pé na estrada. Muito, muito, muito honrado. Muito agradecido pela senhora. É para a senhora, porque ela está com problema de viagem. Essa é a diferença. E eu sou eu. Ele é uma vida a uma forma de passar. Vamos lá. Eu sou eu. 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 Tchau. 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 Eu estou achando uma experiência muito interessante, porque eu, como estava há quatro anos fora da atividade, voltar num exercício de mobilização como esse, para mim está sendo muito interessante e uma experiência bastante válida. Eu acho que vai ser uma coisa muito nova para o pessoal que está há tanto tempo parado, como no meu caso. Agora tem gente que tem menos tempo do que eu que está parado. Uma experiência bastante válida. Capitão Queaó Hélio, comandante da Companhia de Defesa Territorial. Capitão, o que o senhor está achando de, depois de dois anos e meio na reserva, ter sido convocado para esse exercício? Fui voluntário para o exercício. Estou feliz, satisfeito e voltaria a me apresentar a outra vez se o exército necessitasse da minha presença nativa. Fui voluntário para o exercício de uma pessoa que está em uma reserva, ter sido convocado para o exercício de uma pessoa que está em uma reserva. 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 2, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 3, 2, 4 Aqui é brasileiro, ele não vai. Ele não vai, o Belém tem. Ele tem uma entradinha que são 3km da estrada. Tem que poder dar um barreto. Não está lá, procura. Só serve dourado. Quentinho. Desde quinta-feira. Tem um pneu. Ah, eu vim aqui só para dar uma olhadinha. Não esquece de filmar o capitão. Tem um sobra? Tem? Essa está boa. Vai vender a razão. Olha o sobra. Vai ganhar o sobra. É grande. O meu sobra? Aperta a inscrição. Quer devolvar o meu? Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos sim! Vamos Dakar! 406 é na Porto Sul, lugar de Honda. Está muito quente aqui em Itilutrava, hein? Temperatura OK! Não é fácil. Não é fácil. Assim, se quadrantou o volume de quebra. Veja. Um. Queira a gente. Um. 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 E aí Monstruoso Colocou um posto lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acima as unidades, na própria unidade nós temos o anunciador dela E temos a reportagem aqui através daquela impressora Reporta a falha E o operador vai ao local, algumas falhas a gente conseguiria resolver antes do desarme E temos as falhas, graças, graças, raio, calor, graças, graças Estamos aqui observando uma visão panorâmica da usina hidrelétrica de Tubiara Por ocasião da visita do general Braga à usina Com o propósito de conhecer melhor os integrantes da Guarda Territorial que foram convocados para esse exercício Nós vamos aproveitar a oportunidade para entrevistar aqui o Cabo Rony, o Cabo de Comunicações Queremos saber inicialmente, Rony, como é que você se sente por ter sido convocado para esse exercício? Eu me sinto emocionado, novamente participar da ativa Novamente vestir uma farda do exército E está achando uma boa A questão da experiência Tenente Lucena, nós queremos aproveitar a oportunidade para fazer duas perguntas neste momento A primeira delas é o que é que você está fazendo lá na sua vida secular? Bom, eu curso o curso de bacharelada em ciência da computação na Universidade Federal de Goiás Muito bem, o Tenente Lucena foi convocado para o exercício de Guarda Territorial Ele é Tenente R2 Tenente Lucena, na sua formação profissional, quando do tempo ainda de oficial da reserva Você recebeu muitas instruções, muitos ensinamentos Eu pergunto a você, esses ensinamentos estão sendo suficientes para você poder executar a sua função dentro do exercício territorial? Dentro desse exercício está sendo perfeitamente suficiente, está compatível O ensinamento que eu tive é suficiente, foi o suficiente, está sendo para a realização No caso aqui que eu estou comandando todo um pelotão Esse pelotão está sob o meu comando E o ensinamento que eu tive lá, que eu adquiri lá, que eu consegui adquirir lá Eu estou transmitindo, estou conseguindo pôr em prática, colocar na prática aquilo que eu aprendi lá Está sendo compatível Quais de que o senhor está chegando aqui? A gente está precisando do documento, crachá e identidade O senhor tem aí? Ah, sim, tem sim Pode entrar, boa viagem Pode entrar, boa viagem A gente está precisando do documento, pode entrar, boa viagem A gente está precisando do documento, pode entrar, boa viagem A gente está precisando do documento, pode entrar, boa viagem A gente está precisando do documento, pode entrar, boa viagem A gente está precisando do documento, 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 boa viagem a sua presença. Sabiamente, resolveu adotar a prática sueca de que os discursos devem preceder as refeições, para que não constranja, especialmente, aquele que terá que responder à salvação, porque poderá alimentar-se tranquilamente, sem receio, pois, de qualquer problema digestivo com a emoção da resposta. Naquela oportunidade, percebi com muita satisfação e muito agrado que o tiro de guerra é filho da comunidade, recebe dela todo o apoio que o prestigia e recebe também dos integrantes da organização militar o apoio, a solidariedade e a cooperação nos momentos em que a sociedade local precisa desse tipo de apoio. Nesses dias que se iniciaram, no dia 17, realizando um tipo de exercício que o jovem, ao completar 19 anos, ele tem um compromisso cívico para com as Forças Armadas e, sobretudo, para com a sua parte. Me estendi um pouco, querendo trazer à comunidade aqui presente um pouco mais de conhecimento sobre esse exercício, porque eu fui informado que houve, talvez, inicialmente, um pouco de preocupação sobre o que estaria ocorrendo. Podem ficar tranquilos que não há nada que possa modificar a nossa vida normal e, se houvesse algo de mais sério, eu não estaria seguramente aqui hoje, estaria lá na sede do meu comando no Brasil. na oportunidade em que, gentilmente, o nosso caro prefeito nos oferece esse jantar com a presença de uma parcela expressiva da sociedade de Itúlio Tava, eu quero agradecer em meu nome e em nome dos meus companheiros e não teria sido possível realizar esse exercícios sem a participação efetiva de toda a comunidade, cada um no seu setor, porque o exercício que estamos realizando não interessa só a nós, mentais, no levantamento de dados e na elaboração de uma doutrina. interessa a todos nós, brasileiros, que queremos o bem da nossa pátria e queremos que o nosso patrimônio seja preservado, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os eventos que aqui estejam ocorrendo. Para finalizar, eu peço permissão ao nosso caro prefeito, para também registrar um evento que é bastante agradável para todos nós, é que nós estamos hoje comemorando o aniversário dos integrantes da nossa comitiva, o coronel Roberto, que esteve aqui desde os primeiros dias nos reconhecimentos e na tomada de medidas preparatórias para a realização dos exercícios. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pedro Luiz de Araújo Bradga, Comandante Militar do Planalto e 11ª Região Militar. Conheça, excelente. Coronel Romão, Comandante da Guarda Territorial. Apresentamos o grupamento composto da Guarda Territorial 36º, DI motorizado e tiro de guerra. Desce permissão a vossa excelência para iniciar o cerimonial. Recebo a apresentação. Está autorizado a dar início à cerimônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos os presentes, o Hino Nacional Brasileiro. Convidamos os presentes para se colocarem em pé para o canto do Hino Nacional. Grupamento, sentindo! Música Neste momento, estou presenciando espetáculo semelhante. Aquele que tive o prazer de assistir quando pela primeira vez vim aqui a Ituiutaba para visitar o tiro de guerra localizado nesta cidade. Praça pública cheia, povo acorrendo para ver o seu tiro de guerra em forma. Hoje, a cerimônia é um pouco diferente. Estamos encerrando um exercício que, com o dia de amanhã, terá completado nove dias de duração. Quando chamamos para a realização de uma missão militar, elementos da reserva formados nos tiros de guerra do Triângulo Mineiro e em um do estado de Goiás. O tiro de guerra de Tuiutaba não poderia faltar, cedendo reservistas por ele formados desde 1984, para que tivessem uma participação ativa nesse exercício. Para encerrá-lo, nada melhor do que uma cerimônia como esta, em que trazemos de volta ao município aqueles que daqui saíram há dias. Mostramos que estão em perfeitas condições físicas de saúde e mantendo o mesmo entusiasmo que os caracterizou desde o dia em que foram mobilizados. E trazemos também uma parte da nossa tropa do Triângulo, 36º Batalhão de Infantaria Motorizado de Uberlândia e, como não podia deixar de ser também, está aqui formado o tiro de guerra desta localidade. Retornando aos seus afazeres particulares, estarão recebendo também um diploma que materializa a participação de cada um no exercício de guarda territorial em 1988. Mas aqui, diante do povo que nos assiste, queremos fazer uma entrega também de diplomas a algumas autoridades que, indiretamente, estiveram presentes em todos os momentos dessas atividades dos nove dias que começaram no dia 17 e que vão terminar amanhã. Eu pediria, então, que fossem anunciados os nomes daqueles que, pelo município, receberão a nossa homenagem de gratidão perante a tropa formada e, em especial, perante aqueles que participaram... ...de participação do exercício de defesa territorial. Será procedido, neste momento, a entrega dos diplomas de participação a aquelas personalidades que se destacaram, contribuindo para o êxito do exercício de defesa territorial. Ministério do Exército, Comando Militar do Planalto e 11ª Região Militar. O Comandante Militar do Planalto confere o presente certificado por sua participação no exercício de mobilização de guarda territorial na região do Triângulo Mineiro, no período de 17 a 23 de outubro de 1988. Dentre aqueles que, com seu trabalho e sua boa vontade, colaboraram para a realização do exercício que, ora, se encerra, receberão o certificado de participação nesta solenidade, às seguintes personalidades e instituições. Excelentíssimo Sr. Rômeo Anísio Jorge, Prefeito Municipal. Companhia Telefônica do Brasil Central, na pessoa do Engenheiro Divino Sebastião de Souza. Sr. João Ferraz, Proprietário do Instante de Tiro. Sr. João Demetrio Jorge, Diretor do Parque de Exposições. Empresário e Presidente do Clube de Campo Beira-Rio. Dr. Gilmar Arantes Diniz, Médico. Sr. Elza Zardo Marques, Gerente do Líder Hotel. Posto Autolândia, na pessoa do Sr. Estáquio de Andrade Franco. Sr. Geginaldo Peçanha de Paulo, Fotógrafo. Os agraciados receberão, das mãos do Excelentíssimo Sr. General de Divisão, Pedro Luiz de Araujo Braga, os certificados de participação do Exercício de Defesa Territorial. Obrigado. Sr. João Xavier de Trento. Aplausos 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 O segundo batalhão ferroviário A tradicional unidade de engenharia do Exército Brasileiro Sediada em Araguari, Rio e Gerais A banda descida sob a vigência do terceiro exagero Carlos Pervega Desfira neste momento o comandante do 2º Comando de Guarda Territorial Coronel de Infantaria Wilson Brandi Romão Acompanhado no subestado maior A bandeira nacional Conduzida por um oficial do 36º batalhão de companhia motorizado E acompanhando da sua guarda Desfira o tiro de guerra 11.002 Sediando nesta cidade Sediando nesta cidade O fuzil automático leve FAU Utilizado pelos exércitos mais modernos do mundo O que é que o fixo aconteceu? O que é? O que o que é? O que é isso? Obrigado. 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 Walter Cândido de Oliveira. Deve estar aqui. Aguarde que deve estar aí. Deve estar aí. Deve estar aí. Um combate. Deve estar aqui. Vou nele. Já estão tudo rapazão. Que é? Alexandre de Carvalho Nogueira. É só levantar e passar aqui na mesa. Para mais alto também. Não dá para ouvir não. Vai em silêncio e vocês vão escutar. Vai em silêncio. Vê se você consegue isso no posto. Ok? De saúde. Ok? Ok. Certo. Viu? É. 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 Vamos lá, baby. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.